Esse é adeus, mais um evento generalizado, tudo montado, tempo hábil, tempo chuvoso, mas precisamos da chuva, tem muita soja plantada e nós giramos em torno da soja. E a estrutura é boa, você está vendo aí, todo mundo é aconchegado para a estrutura. Agora temos um showzão enquanto Anto e Gabriel aí. É importante a gente mencionar justamente isso, a gente sabe que estamos no período chuvoso, mas a estrutura está preparada para receber não só autogastas, mas toda a nossa região. Sim, estrutura muito boa, vocês estão vendo aí, é aconchegante, tem várias tendas por aí esparramadas. O pessoal vem mesmo e curtiu o show que é muito bom deles.